Boa tarde! Tem coisa melhor do que começar o iniciozinho de tarde junto com o pessoal de casa? Ainda mais com um dia que nem hoje, né? Que hoje tá tão fresquinho, né? Parece que Deus ligou o ar-condicionado assim, né? Tá tão gostoso, não tá? O ar-condicionado de Deus é bom. Não é verdade? É verdade. Fica aqui com essa tarde gostosa, não falando nisso, porque a gente ama estar juntinho de você. Mas você sabe que sempre antes do nosso bate-papo começar, tem aquele momento pra crescer um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. É a nossa mensagem do começo de tarde. Presta atenção no seguinte. O que você carrega no seu coração é o que determina os seus atos. O que você traz na sua alma é aquilo que vai traçar o seu caminho. Tudo na vida é resultado da sua escolha. Presta atenção nesse recado, né, Luquinha? O que tem no programa? Só no programa de hoje a gente vê que no mundo tá tudo trocado. São encontradas minhocas em pratos de comida servidas a pacientes em hospitais do Rio de Janeiro e ladrões no meio da terra cavando buraco pra roubar banco em São Paulo. Bora conversar hoje no programa? Anote os contatos, abra o seu coração. Queremos muito ouvir a sua voz. E além de participar, você tem prêmios também pra concorrer. Corre lá então no nosso Face, tem uma cesta da Polipet. São vários produtos pro seu bichinho de estimação. Curtiu, compartilhou? Você já concorre, tá? E tem um kit pros homens também com produtos Tracta, pra cuidar dos cabelos e barba. Então você também, de repente, que dá pro seu esposo de presente, namorado, filho, pode participar também. Já no Instagram, tem um gift card do salão, esse salão que a gente ama de paixão, lindo demais, Lavia Belli, pra você ficar também muito bonita dos pés à cabeça. E também uma cesta da Ortovip pra cuidar muito bem da saúde da sua boca. Faço demais, acesse então arroba falando nisso band pra você concorrer. Bora conversar bastante, abrir o coração, dia de conversar sobre mente, sobre o coração, sobre sua paz, dia de papo cabeça. De repente tá difícil tocar a vida em frente, porque você tá sofrendo demais, né, Luquinha? Pois é, às vezes o sofrimento, ele te impede de seguir em frente mesmo, né, Solange? E a impressão que dá também é que você tá até andando pra trás. É, dá um passo pra frente, dez pra trás. Como é que você sai desse sofrimento? Como é que você livra a sua vida disso tudo? Ele veio de longe, ele é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Tem mais de um milhão de seguidores no Facebook, mais de 600 mil pessoas acompanhando o trabalho dele e a palavra dele no YouTube. E a gente ficou muito feliz quando ele aceitou o nosso convite. Pastor Antônio Júnior, que prazer ter ele aqui. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigada, viu? São Sebastião do Paraíso, viu, pessoal? São Sebastião do Paraíso. Nossa, tudo bem, pastor. Obrigada pela participação, viu? Fica à vontade aqui, pastor. Vamos lá, então, conversar. São Sebastião do Paraíso. Aliás, a gente vê aí o quanto as pessoas, o quanto a gente precisa de palavra, tamanho o número de seguidores que o senhor tem aí, tanto nas redes sociais, né, como no dia a dia. Pastor, a gente vai falar com as pessoas que sofrem. A pessoa está sofrendo demais, não vê saída, acha que nada mais vai dar certo na vida e se entrega à dor. O sofrimento, a gente acaba tornando isso, essa dor, muitas vezes, a nossa vitimização, a gente esquece da oração e da fé? Exatamente. Quando você está sofrendo, muitas vezes, você não tem nem força, né, para orar, mas eu tenho aprendido com a experiência, né, de conversar com as pessoas na internet e de ver o sofrimento de cada um, eu tenho visto que sempre existe uma saída, né, sempre existe uma porta, só que a pessoa, às vezes, não está enxergando, né, por exemplo, a solidão, que é muito comum, né, nos dias de hoje, apesar da gente estar muito conectado, né, as pessoas estão cada vez mais sozinhas. E eu descobri, né, que a solidão, na maioria das vezes, não é carência de pessoas, falta de amigos, mas é carência de um propósito na vida. E quando a pessoa entende o propósito pelo qual ela nasceu e ela começa a viver em função disso, a vida dela é transformada, sabe? Então, tem muitas pessoas que seguem as minhas mensagens, que acompanham, elas, esses dias, uma moça deu um depoimento que ela estava de cama, em depressão, e ela só tinha força para ler as mensagens que eu colocava da cama. E ela foi lendo uma após outra e hoje ela foi curada, sabe? Então, muitas vezes, aquela palavra de incentivo vai alimentando a alma da gente, né, Luquinha? Exatamente. Solange, é interessante como, às vezes, também a gente vê o sofrimento de pessoas e não quer nem estar no lugar dela de tanta dificuldade também, pastor. Então, eu queria até que o pastor comentasse com essa querida aqui, que mandou uma história dela. E ela fala o seguinte, que ela teve câncer três vezes, Solange. Três vezes. A primeira vez, quando ela tinha 24 anos, agora ela está com 37. Diz que ela lutou de lá para cá e ela teve várias vitórias, mas também devido aos remédios que ela tomou, muitos problemas que foram ficando mesmo no organismo dela, né? E hoje, ela fala aqui no finalzinho, né, que ela está muito cansada e parece que ela dá murro em ponta de faca. Porque, volta e meia, ela está passando por problemas de saúde. É a Vanessa de Itabaté. Um beijo para você, querido. Obrigado por abrir o coração aqui. Vanessa, o que eu quero te dizer é que tudo isso que você passou, né, isso é uma consequência do mundo que a gente está vivendo, né? Então, é importante você saber que esse mundo, ele foi contaminado pelo pecado. Não tem como nós negarmos isso, né? O famoso filósofo Platão, ele, numa reflexão dele, ele chegou à conclusão que esse mundo um dia foi perfeito. Mas alguma coisa aconteceu que tudo descarrilhou, né? Tudo saiu da ordem. Então, por causa do pecado que entrou no mundo, veio as doenças, veio a morte, porque eu não sei se você sabe, mas nós não nascemos para morrer. Deus nos fez para sermos eternos, né? É por isso que essa vida é passageira. Então, todo esse mundo está assim, mas Jesus, ele veio aqui na Terra para nos dar uma esperança. E ele disse o seguinte, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando a gente fala em ter esperança, a gente não pode duvidar disso em nenhum momento, né? É fé. Fé é acreditar verdadeiramente, né? Exatamente. Pastor, muita, mas muita gente aqui no Face, viu, Luquinha, ao vivo, sofrendo, pedindo orientação. As pessoas que não forem respondidas agora, o pastor depois vai compartilhar a página, vai responder para cada um de vocês. Tem a página no YouTube também, né, Luquinha? Mas pode continuar participando aqui com a gente, conversando com o pastor, a gente tem mais tempo ainda com ele aqui no programa. Mas rapidinho, agora a gente fica bem orientado e também conectado nas notícias da redação. Mais um capítulo da novela. O Senado decidiu adiar para o próximo dia 17 de outubro a votação sobre o afastamento do senador Aécio Neves. Vamos aos detalhes com a repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange. Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Solange, foram 50 votos a 21 e 3 horas de discussão. Quem tem mais detalhes é o repórter Israel Goldenstein. Parte dos parlamentares defendeu ser preciso aguardar a decisão do STF marcada para o próximo dia 11 sobre o procedimento a ser adotado quando parlamentares forem afastados do mandato por determinação judicial. Aécio foi afastado do mandato parlamentar na semana passada por determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e a pedido da Procuradoria-Geral da República. Com base nas delações de executivos da JF, o senador afastado é acusado pela Procuradoria de ter cometido os crimes de obstrução de justiça e corrupção passiva. Aécio, porém, nega as acusações e se diz vítima de uma armação. Todos são vítimas, né? Ontem o senador Álvaro Dias entrou ao vivo aqui no Falando Nisso e, na opinião dele, o Senado está interferindo na posição do órgão máximo de justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Bom, Dani, o Senado aprovou na noite desta terça-feira o projeto que acaba com as coligações para a eleição do Legislativo e cria regras aí para barrar legendas com baixo desempenho nas urnas, né? Acabando com as coligações. Isso mesmo, viu, Solange? Olha, as coligações políticas, exatamente, todo mundo tem pressa tudo aí na aprovação dessas novas regras eleitorais. Até porque, para valerem para 2018 agora, né, essas regras precisam passar pelo Congresso até a próxima sexta-feira, um ano antes das eleições. O texto foi aprovado em dois turnos com unanimidade dos 58 senadores presentes. O projeto segue agora para promulgação pelo Congresso. A cláusula de barreira para criação de partidos passa a ser aplicada já a partir das eleições do ano que vem. Já o fim das coligações proporcionais ficou para 2020. Na Câmara, os deputados aprovaram a urgência para votar o projeto do Senado que cria o Fundo Eleitoral para as Campanhas, chamado Bolsa Eleição. A proposta será incluída na pauta de votações nesta quarta-feira. As mudanças precisam estar aprovadas até sábado para terem validade já em 2018. É, tem muito partido sendo criado aí, você sabe por quê, né? Para tirar benefício, né, Luquinha? Faz acordo com outro e pronto. Até porque também os que existem agora estão tudo na mata e cachorro, né, gente? Tem que criar novos, senão não vai ter em quem votar. Essa que é a verdade, né? Atenção, você motorista que vai pegar a Tamoios, as obras de duplicação exigem atenção a partir do quilômetro 60. Na verdade, a gente conversa mais um pouco agora com a Daniela Lopes sobre a Tamoios. Tudo tranquilo por agora, Dani? Sim, Lucas. Tudo tranquilo, sem acidente ou congestionamento. Mas, como você disse, o motorista tem que tomar cuidado por conta das obras, viu? Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego também segue tranquilo aqui na região do trecho do Vale do Paraíba, sem acidentes, sem problemas. O motorista só tem que tomar cuidado realmente que o tempo está fechando, né, Lucas? Mas aí você é que tem mais informações. Obrigado, Dani. A gente já comenta com o tempo. Só comentar também aqui que o motorista que pega a travessia de balsa São Sebastião e Ilha Bela, apenas 30 minutos de espera, vem vazio por lá agora, né? Mas, olha, a frente fria está se afastando do sudeste, a gente confere agora na previsão do tempo. Aliás, não tem chuva hoje aqui pelo Vale, não. A máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 16 graus, um dia mais fresco por lá, o mesmo também aqui no Vale do Paraíba. Máxima de 22 em Piquete e Paraibuna e 23 em Taubaté. Litoral Norte com dia também aí mais estável, mais fresco, máxima de 24 em Ilha Bela e também em Caragotatuba. E a semana continua assim, tempo firme, máxima aqui em São José hoje de 23 graus. Amanhã já sobe bastante a temperatura, aliás, sábado chega a 30 graus e domingo há uma pequena possibilidade de chuva, porque o sol vai estar um pouco mais escondido entre nuvens, hein? Máxima de 29 graus. Você já pensou em encontrar minhocas na comida de um hospital? A gente já comenta com vocês no próximo bloco, mas hoje também tem dicas para cuidar muito bem da saúde dos seus olhos, nesse quadro que eu gosto bastante de Ouro no Olho. Você sabe como o tempo seco pode afetar a saúde dos seus olhos? Você vai saber daqui a pouco no quadro de Ouro no Olho. Música 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 Música